Olá pessoal, às vezes as pessoas precisam ver uma mídia, precisa ver em algum lugar o que está realmente acontecendo nas mídias sociais, os que estão acontecendo nas redes sociais e precisa acontecer um caso que nem o da Deulane, que foi para as pessoas verem o quanto hoje eles estão investindo em redes de aposta e essas redes de aposta tem deixado várias pessoas sem dinheiro, a pessoa pegando o salário todo e investindo ali, porque tudo gente é uma pescaria, você joga e arrisca a sorte de pescar, mas tem dia que você passa o dia inteiro na frente de um lago, entendeu? E a pessoa do lado, ela está ali pescando e tirando um peixe atrás do outro, entendeu? Porque tudo depende também daquilo que é aquele momento, aquele momento que está acontecendo, às vezes não é o momento seu, e às vezes você pegar uma carta que nem a do trevo, o trevo significa três lugares, você seguir em frente através do seu trabalho, através daquilo que você estudou, daquilo que você gosta de fazer, é você ter um crescimento na sua vida, mas muitas vezes a gente vê cada injustiça que não entra dentro da cabeça das pessoas, e aquilo que não entra dentro da cabeça das pessoas, se hoje você chegar e ofender alguém, ou que seja qualquer coisa que acontecer, você pode pegar um processo, você pode ir para trás das grades, mas muitas vezes é colocada uma venda onde as pessoas não vêem o que realmente está acontecendo, então como aconteceu com a Deolane, vai acontecer com várias pessoas que elas tiveram um crescimento muito rápido, como que cresceu uma pessoa tão rápido na vida dela, como que ela mudou a vida dela tão rápido, sendo que ela necessitava naquele momento de acreditar nela, acreditar no renascimento que ela pode ter através do trabalho dela, que ela pode ter através daquilo que ela estudou para ser aquilo, que ela estudou para crescer. Mas muitas pessoas, elas não entendem que às vezes você chega num limite, e sempre você quer mais, quer mais, quer mais, e quando você vê, você entrou dentro de um buraco onde você não consegue sair. E muitas pessoas elas não têm limite, e elas sempre querem mais, querem mais, querem mais. Mas eu falo por mim, eu hoje me satisfaço com o que eu tenho, e sou grato pelo aquilo que tenho, mas aquilo que eu tenho através do meu suor, através do meu trabalho, através das coisas que eu posso acrescentar dentro da minha vida, que sejam coisas da luz, que sejam coisas que eu vou poder ajudar o próximo. Se eu for atrapalhar, eu nem indico ninguém, eu nem passo a ninguém. Às vezes hoje você pergunta, ah, você conhece fulano que possa fazer isso para mim, aquilo, ciclano? Você pode ver que a maioria das pessoas tem medo, mas tem pessoas que colocam a cara a tapa, de frente a uma rede social, e vai indicando. E a gente, às vezes, pelo momento de carência, o momento que você está passando uma dificuldade na sua família, você acaba entrando naquilo que, o que que acontece? Aquilo é um jeito da pessoa manipular você. É uma manipulação que entra dentro da sua cabeça, que você acaba fazendo o que não deve. Então, hoje, fique mais esperto naquilo que você escuta em redes sociais, em plataformas, para ver se é aquilo mesmo. Conselho que eu dou. Quando falarem alguma coisa para você, vai estudar. Vai ver se aquilo é verdade, se aquilo é real. Não entra de cabeça já de primeira, não. Fica a dica aí, meu e da espiritualidade. Paz e luz.